Olá, galera, Slug de Everguia. Seja muito bem-vindo a este canal. Cadê meu anel? Perdi meu anel, cara. Hoje, os dois primeiros vídeos de qual é o meu setup, né? Esse vídeo que a gente tá pegando aqui da galera aqui do canal pra conhecer um pouco mais, né? Do setup da galera, o hardware, o que a pessoa tem, o que a pessoa tá usando aí de equipamentos, né? E também qual a distribuição, tá? Então temos dois vídeos já. A galera se encarnou, cara. E, infelizmente, tem gente que mandou em 4K, mas o monitor é tubo, né, velho? Então a gente vai ver um borda aí. Vamos para o primeiro vídeo, cara. Eu não vi nenhum vídeo ainda, tá? Eu vou ver junto com vocês. Sou eu aqui com o meu fone, velho. Esse aqui é o fone mais raiz que vocês já viram na vida. Esse aqui é fone com fita isolante, cara. E funciona pra caralho, porque o som é bom. Por isso que eu tô usando ele. Eu tô reutilizando. Vamos lá pro vídeo. Bom, o nome do nosso primeiro amigo que mandou aqui o vídeo é o Marcelo Rodrigues, né? Conforme está o e-mail. Vamos ver, então, o vídeo do Marcelo aí. Vamos ver qual é o setup do Marcelo, que eu estou querendo saber. Vamos lá. FX-8350, placa de vídeo. GTX-1050 Ti, de 4GB. Placa-mãe. É uma placa-mãe da Asus aí, compatível com a plataforma AMD. Não sei especificamente. É a mais padrão. Memória. Opa, eu tô vendo dois monitor ali, velho. Começou bem. Setup bom com dois monitor. Bem hackerzão mesmo. De 8GB. Eu acho que é 1600MHz, mas eu não tenho certeza. Ele tem 1TB de HD. Ui. Vamos ver na outras coisas, né? Outra putaria. Vamos lá. É um gabinete da... G3... C3TEC. É... Não. Pelo amor de santo cristo, você não entra aqui não, cara. Ô, Marcelo. Porra, Marcelo. Tira tua placa-mãe e bota no chão, cara. C3TEC dá muito problema, velho. Veja pelo meu teclado. Tá aquele que tá na parede. Cabinete bonitinho, mas... Enfim, não importa. C3TEC. É um Razer Death Failure 2013. Ele tá até quebrando aqui, mas... Enfim, eu gosto dele. Esse é um teclado qualquer um dessa marca da Headline. Veio com o meu PC antigo. Funciona. O monitor LG de... Sabia ele, ó. Sabia. Dois monitores, cara. Ou é um notebooks ali. Acho que é dois monitores. O cara é hacker. O cara é hacker. Da LG também. Ó lá. Slack Jeff lá, ó. Canal do Slack Jeff. Ele é 1024x768. Acredito que ele seja... Bom pra programar. ...legadas. Ele é 4x3. Enfim. Esse monitor é bom pra programar, cara. Quando ele é mais esticado pra cima. Eu tinha dois monitores antes. E eu usava muito pra programar esses monitores aí. Esses compridos é show de bola, velho. Eu quero comprar um de volta. Quero comprar um de 29 e virar ele, tá ligado? O cara, falou hacker. Caso eu tenha esquecido algo. Marcelo Rodrigues. Opa, vamos voltar ali pra ver o que que é. SB Capital. 15 anos. É isso aí, Marcelo. Vamos ser um hackerzão. Evolua sempre. E bom setup, cara. Setup legal. O jogo de rampa. Caso eu tenha esquecido algo. Então, 8GB de RAM e DR3. Só pra gente ver. Vou retornar. Mouse Razer. Bom. Tecladão ainda Jetline. Multilaser. Quebrado. É, tem que ser, cara. A gente se vira como pod, né? Dando e-shoot e subindo pods. Tibia. E o notch. É legal, cara. Muito legal. Ah, o notch também. Ele tá com Elementor iOS. Tá bom. Tava testando Elementor. Elementor também. Esse PC aqui tem dual boot. Ele tem um manjaro. Ele tá na versão 18 manjaro agora. Eu não sei. Bom, eu gosto de ser um. Enfim, ele tá com manjaro. Eu deixo bem pouco porque eu jogo. Então, eu uso mais o Windows aqui nele no principal. Quando eu uso o Linux ou no notebook mesmo. O que? Windows, cara? É isso. Aqui mesmo, meu PC, pá. Na verdade, é só o primeiro dia. E eu vou gravar amanhã. Porque agora não vai dar volta ao consumo. Caralho. Aqui. Meu nome é Marcelo. São Paulo Capital. Uso o manjaro. Comprador principal. Comprador secundário. Uso o Elementor iOS. É isso. Show, Marcelão. Obrigado por ter participado. E esse é um setup bom, cara. Tá com boa distribuição. Manjaro. Manjaro, principalmente, é uma boa distribuição. Elementar é uma distribuição que... Tá aí pra vidona, né? É bonita e bate de frente com o Mac, cara. Se for uma distribuição, eu vou bater de frente com o Mac. É o Elementar, tá? Porque é bem parecido, assim. E tá meio deep, né? Mas... O manjaro é bem legal, cara. Continue nos estudos com o Linux, cara. Porque é o futuro, né? Tem 15 anos. Tem tudo pela frente ainda. Como todos nós temos, né? 15 anos, cara. Chega metendo o braço com os dois pés. Linux é o futuro. E continue estudando, cara. Muito legal o seu setup. Obrigado por ter participado. Foi o primeiro. E tem mais uma pessoa. Que foram os primeiros aqui. Que deram abertura a esse... Pode dizer esse negócio. Essa saga. Tomara que continue sempre. Porque é bem legal isso aí. Vamos para o próximo vídeo também. Que mais uma pessoa mandou também para a gente. Que eu não vi o vídeo ainda. Porque eu deixei para fazer um review. Review não. Um... Eu não sei como chama. Como a galera chama. É alguma coisa. O próximo vídeo é do Whitney Silva. Ele mandou para nós ontem o vídeo. A gente vai ver agora juntamente. Saca a qualidade do Whitney, velho. Eu tive que dimensionar tudo aqui. Eu acho que se eu tivesse o maior monitor de tubo aqui. Não ia caber na minha tela. O meu vídeo do Whitney. O setup do Whitney. Olha aí, mano. O flag. Nois. Nois, mano. É... Vou mostrar meu setup aqui, cara. As paradas que eu... Que eu monto aqui. Trabalho com... Chega até a travar aqui. Então a qualidade é 4K dessa porra de câmera, velho. Tu é louco, velho. Manutenção. E aí tem uns computadores aí que a gente... É... Arremata aí por... Uma grana bem... Bem baixa aí. E dá para fazer alguma coisa. Então aqui no meu computador principal. É... Com o... O Slackware. Que eu uso, né? Acaba até esse dia fazendo o dual boot nele. É... Olha que roda aqui no... Os caras vão falar... Jeff, tu não vai virar essa porra, né? Não vou virar. Vou deixar assim porque eu não sei virar. Eu não sou bom de vídeo, velho. Nós só sabe cortar vídeo. Jeff Cezão com o Slackware. Ó, coisa boa. No bichão aqui, ó. Eita. Olha aí. É um... Um notebook. Tá? É... Ele não tem tela. Ah, moleque. Tá vendo, galera? Tem que recuperar as coisas, cara. A galera pega o notebook, quebrou a tela. Meu Deus, meu Deus. Será que eu vou jogar fora? O cara foi lá e botou Slackware. Isso é o aproveitamento. Tem que fazer mesmo. É um Core i5, primeira geração. Tem 6GB de memória e um SSD de 120GB. Então... SD 120. O Slackware deve voar aí, né? Com o SSD, né? Aí a galera reclama ainda. É porque assiste o padrão ali com o init que o Slackware usa, que é do BSD, é muito lento. Mas com o SSD... Bota o SSD pra você ver e não pegar fogo. Chegou a quebrar a tela do Whitney, ó. Com o boot do Slackware. Esse aí é... É o meu setupzinho aí, principal. Tem umas paradinhas aí, enfim. Setupzão. Criador, impressora. Esse aqui é o notebook do meu cliente. Esse tem um computadorzinho. Travou o áudio. Será que é eu aqui? Embaixo, tava tentando fazer um... Montar um servidorzinho de alguma coisa, né? Tem mais um... Uns cacareta aqui, processador... Olha, o Whitney é hacker, velho. Tá vendo? É, moleque. Nós é tudo assim. Cheio de processador pra um lado, placa-mãe pra outro, coisa como funciona. Tem umas 10 fontes ali jogadas. Eu não sei se funciona. Acho que não. É nóis, cara. É assim mesmo. Olha o som com processador, velho. Parece... Joga master com isso, Whitney. Bota em cima e joga master. Sabe aqueles mastazos? Meu, isso é das antigas, hein? Pá! E bater, joga com processador, velho. Pra ganhar dinheiro. Tá. Ó, memoriazinha da Ipex. 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 Tá parado no momento. Tô vendo o que eu vou fazer com ele. Faz um servidorzinho, cara. Doméstico, bom. Tô gastando muita energia. Tava ligado 24 horas. Tá, mas... Hoje o que eu uso é isso aqui. É mais econômico. Pode ficar ligado o dia todo aí. A noite toda eu achando que... Não dá nada. Isso, uma dica aí, cara. Pega aquele PC. Se não for tão bom. Eu não sei o que tu não especificou. O que que era lá. Mas desmonta. Ele deixa só com placa-mãe. Memória RAM e deu, cara. Bota num gabinete ruim aí que tu tem. Ou nem bota num gabinete. Bota dentro de qualquer coisa. Tá ligado? Que vai. E... E mete com o servidor, cara. Faz um servidor doméstico aí. Que você vai gastar 5, 6 reais por mês, cara. Vai por mim. Um Slack. E a Minusa usa também. Que é no mesmo estilo. Que é um... Um netbookzinho. Que eu fiz um... Um... Pena que vi o verão do vídeo. Pra ela. Que ela usa o... Ela usa o Linux Mint. Tá aí o Linux Mint aí. Ela... Ela... Ela usa pra fazer... Usar o dia-a-dia, né? É. Legal. E aí eu usava... Usava o Windows. Sim. Mas aí eu quis... Tirar... Gravou de volta o áudio. Não sei se é o meu aqui ou... Cara, o Linux Mint, cara... É legal, tá? É legal assim pra quem tá iniciando. Pra quem não quer... Tipo... Quem tá pouco se fudendo com... Com o sistema, entendeu? Então é legal. Porque é um sistema que ele é... Completo, né? Você que tá no Windows ainda. Quem tá usando o Windows. Bota o Linux Mint, cara. Fazer um trabalho. Lembre-se que você tá... É... Mais próximo ao software livre. Apesar que tem... Software proprietários no Mint também. É... Assim como no Slackware também tem. Né? O próprio XT é um... Software proprietário. Mas não veio ao caso isso tudo. Mas bote o Linux Mint, cara. Que é uma distribuição que bate... É 200 vezes melhor que o Windows, tá ligado? E 10 vezes melhor que o Mac, por exemplo, da vida, tá? Então bota o Linux Mint. Boa... Boa alternativa. Travou aqui, cara. Ah, agora voltou. Do Windows. Coloquei um Mintzinho aqui pra ela. Bem mais... Mais prático aí. Com certeza, cara. Pra ela... Que não conhece nada de Linux. Pra ela se familiarizar com Linux. Aí coloquei aí um Mintzinho pra ela ficar... Se habituando com Linux. Com Linux. Com um teclado, com um mouse sem fio aqui pra ela. Da Logitech. Legal. E... Aí, ó. Um notebook. Colado numa... Olha só. Tá vendo, cara? Que legal. É isso aí, cara. E o notebook, por ser pequenininho, não gasta nada de energia como ele mesmo falou. Legal, cara. Show de bola, velho. E... É isso aí, irmão. Esse é meu setup. Valeu aí. Legal, cara. Gostei. Boa bola. Abraço. É nóis. Valeu aí. Valeu, Idrin. Valeu, Marcelo. Cara, gostei dos dois setups ali. Achei setups bem legais. Vamos redirecionar a primeira tela aqui pra gente. Achei bem legal mesmo. A parte do Marcelo lá que tem um setup legal. Dois monitores. Porra, tem tudo pra dar um hacker bom pra caramba, cara. Então é isso aí, Marcelo. Continua estudando pra ser um bom hacker, cara. E o Idrin tem um setup da hora também. Que é um setup que eu faria, tá ligado? Se eu tivesse um notebook estragado, funcionando, sem tela. Eu com certeza eu faria isso aí, cara. Porque uma que não gasta tanta energia, né? É uma coisa que dá pra ficar ligado no talo mesmo, 24 horas, tá? Porque a gente sabe que o que mais gasta no computador é o monitor, correto? Só que se a gente desligar o monitor, já era. Pode deixar o notebook ele fervendo, né? Porque ele não vai fervendo. Desde que você não fique jogando. Porque isso fode o computador. A gente sabe que superaquece tudo, né? Jogar. Jogar muito demais. Então tome cuidado. Mas eu creio que o Idrin é mais outro hacker também. Estudando nessa área, né? Pra ser um bom hacker, né? Bem legal ambos os setups. Achei bem legal. E é isso aí, cara. Muito obrigado. Espero ser o setup também. Grave seu vídeo e mande para Ruth. Arrobaizacdf.com.br O Idrin não mandou de onde ele era, né? Acho que é de São Paulo também, né, o Idrin? Tô errado? Se eu tiver, me corrija. Abraço a todo mundo. Curte esse vídeo. E fui. Vamos agora fazer uma mágica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.